Saravá os cabos! A estrela tão brilhante que não merece colocar Vai buscar a estrela para a arte com a perversa que eu chamar Vai buscar a estrela para si, para me não mandar trabalhar A estrela tão brilhante que não merece colocar Vai buscar a estrela para a arte com a perversa que eu chamar Vai buscar a estrela para me não mandar trabalhar